Um homem da cultura, um homem do show business, um produtor cultural de todo respeito, João Luiz Azevedo. Conversar com um empresário, produtor cultural é sempre muito fácil, mas ele tem sempre projetos diferentes. Ele está em quase todos os teatros do Rio de Janeiro, assessorando grandes cantores, grandes eventos, grandes musicais. E também está na rádio, ele tem tempo para tudo. O nosso querido João, o nosso grande irmão, quando nós estávamos até em outros estúdios anteriores, quando começou o programa, esse cara veio nos dar uma força. Lá na Visconde de Perajá, não é isso? Visconde de Perajá, com o maior privilégio. É, agora nós temos uma filial em Campo Grande, mas como é muito longe, então nós temos um ônibus que leva o elenco, e esse ônibus, temos um táxi especial, mas resolvemos aterrissar aqui em Copacabana. Que é muito bom. É, temos o metrô em frente, a pessoa pode vir, faça o convidado, pode vir assistir a gravação, aqui no Dija Mamut, que é justamente a Tonereira 217. João, como é que você coordena tantos teatros ao mesmo tempo? Como é que é isso? Teatro João Caetano, a sala de cultura Baden-Pau, ele está também no Teatro Zembinski, na Tijuca. É uma loucura, não é? Na verdade, Hesca, eu não coordeno os teatros, eu faço eventos nesses teatros, eu faço shows nesses teatros. Na sala Baden, por exemplo, até julho, eu fiz 36 shows. 36 shows na sala Baden, de janeiro a julho. Fiz grandes shows ali, muito sucesso. E só fiz isso graças aos convites e às possibilidades que a Ivone Belen, que é a diretora artística da sala, me permitiu. No Teatro Zembinski também, fui chamado para fazer shows lá. Fiz shows lá bacanas e foi também de sucesso. Fiz algumas coisas no Centro Cultural da Música, Arthur da Távola, lá na Tijuca, lá na Muda. Fiz show Ragnaldo Timóteo, fiz Carlos Cola, vou fazer o João Roberto Kelly agora em setembro. Então, aonde eu sou chamado, eu estou indo. Vou fazer agora em setembro no Teatro Solar de Botafogo. O Leonardo, que é o responsável pelo teatro, me chamou para a gente fazer uma programação e eu estou levando os shows para lá. No Teatro João Caetano, no Centro da Cidade, fui chamado para a gente fazer uma parceria durante o mês de setembro. Então, durante o mês de setembro, eu vou estar com uma ocupação. Nos finais de semana, eu vou estar apresentando um musical sobre Gonzaguinha e às quartas e quintas-feiras eu faço shows. Você lembra daquele projeto do Albino Pinheiro, que era os seis e meia com os grandes shows? Eu não posso usar, ninguém pode usar a grife seis e meia, porque a família dele ficou com essa grife. Então, eu estou fazendo agora o quinze para os sete. Então, se a gente não pode usar o seis e meia, a gente vai fazer o quinze para os sete. Então, quinze para os sete de setembro, durante todo o mês de setembro, durante quatro semanas e oito shows, a gente vai estar apresentando o melhor da música ali. Eu vou fazer Agnaldo Timóteo, vou fazer Neguinho da Beija-Flor, vou fazer um projeto dos anos 80. Então, eu vou fazer muita coisa ali. E, na verdade, sobre a questão de tempo, a gente administrando bem o tempo, a gente consegue fazer. Entendeu? Eu tenho algumas parcerias importantes, como a Rádio 94 FM, que é a antiga Roquete Pinto. Eu tenho parcerias agora para esse meu projeto, no João Caetano, da Rádio Saara. Eu tenho parceria com a Gráfica, eu tenho parceria com alguns sites. Então, a gente vai movimentando e vai conseguindo chegar onde a gente pretende, né? Como pessoas de comunicação, como você, como o Daniel, como o pessoal aqui. Tantos outros que a gente conhece e a gente vai divulgando. Na verdade, o mais importante disso, na minha opinião, é a gente estar sempre ligado. Então, se eu vejo uma entrevista de alguém na televisão, no rádio, e aquilo me interessa, eu vou atrás daquilo. Entendeu? Eu quero saber por que ele está naquele local e eu quero levá-lo, seja para um desses sites que eu trabalho, ou algum outro que ainda não tenha trabalhado. Eu trabalho com o Bem-vindo Siqueira há muitos anos, trabalho com a Berta Loran há muitos anos. O Carlos Collor é uma parceria nova. E Agnaldo Timóteo, fiz Joana, fiz Ângela Maria. E tudo isso está aberto para a gente voltar a fazer. Fiz semana passada a Eliana Pitchman, que foi o maior sucesso na Sala Baden. Então, é um pouco por aí. Eu não vejo, eu vejo muita gente reclamando. E eu fico muito triste quando as pessoas, seja no Facebook, ou seja em depoimentos e tudo mais, reclamando da crise. E a crise? Como funciona isso? Eu vou te perguntar com sinceridade, Hesch, não é que eu não veja ou não sinta a crise. Eu passo por cima dela, a gente tem que sobreviver à crise. Crise, eu passo pela crise desde que eu comecei. Eu nunca tive patrocínio. Eu sempre montei meus espetáculos sem patrocínio. E eu continuo montando meus espetáculos, meus shows, sem patrocínio. Desde os Dálmatas? Muito antes dos Dálmatas. Os Dálmatas, você sabe, foi um espetáculo que ficou oito anos em cartaz. Ininterruptos, não é aquela coisa de você vai e volta. Eu fiquei oito anos ininterruptos em cartaz. Eu apresentei esse espetáculo nas principais capitais do Brasil. Era um espetáculo com dez atores e dezoito bailarinas. Onde a gente levou para Salvador, a gente levou para Florianópolis. Fizemos três temporadas em Belo Horizonte. Até mesmo porque Belo Horizonte é a terra da Leite Francisco que fazia a Cruella. Então, me foi oferecida essa possibilidade. Fizemos em Vitória duas temporadas e todas elas com sucesso. Os Dálmatas, ele esteve em cartaz durante oito anos nos principais teatros, nas principais capitais do Brasil. Entendeu? E nas principais não, porque eu não fiz em São Paulo. É uma coisa que, infelizmente, eu não tive por nada de fazer em São Paulo, mas fiz em várias outras. E sempre de casa cheia. Eu cheguei em Florianópolis num teatro chamado SIC, que é um teatro de novecentos lugares, para fazer duas sessões, sábado e domingo, às quatro da tarde. Quando eu cheguei no sábado, as sessões já tinham esgotado os ingressos. Aí abriram uma sessão no domingo. Ou seja, no sábado a gente abriu mais de uma sessão no domingo. E lotou também. Eu fui fazer em Campos, aqui, no estado do Rio, eu fui fazer no Teatro Trianon, um teatro também de novecentos e tantos lugares. Cheguei para fazer duas sessões e nós acabamos fazendo quatro sessões. Eu fui apresentado ao secretário de Escultura na época e ele ficou impressionado, porque para ele, na cabeça dele, coitado, teatro infantil era uma coisa menor. E ele nunca tinha visto um espetáculo infantil onde as pessoas, os amigos, os colegas, pedissem tantos convites a ele. Normalmente, os infantis que iam para lá não faziam sucesso e as pessoas não ligavam para isso. E quando eu apresentei os Dálmatas na época, as pessoas pediam convite a eles. Mas isso, assim, só em termos de comentário. Eu não estou aqui de viúva, de Dálmata. Isso aí já tem 20 anos que eu estreiei os Dálmatas. Foi um grande sucesso. Mas depois dele, eu fiz muitos outros. Entendeu? Eu fiz muitos outros e continuo fazendo. E a gente tem que pensar sempre para frente. Então, hoje, quando as pessoas pensam e falam em crise, eu não vejo a crise. Crise para quem? Para quem consegue um patrocínio de 10, 12 milhões e monta um espetáculo e ingressa a 180 reais? Entendeu? Fora o táxi. Fora o táxi, fora uma série de coisas. Você é na barra, então. Entendeu? Então, para mim, eu não vejo crise. O meu ingresso custa agora mesmo. Vou estar na Praça Tiradentes com um espetáculo, com um musical, onde eu vou cobrar 40 reais e a meia-vinte. Eu não tenho dúvida do sucesso. Quem não quer ver, Gonzaguinha. Quem não gosta de Gonzaguinha. Quem não curte ou curtiu as músicas de Gonzaguinha. Vai ser sexta e sábado às 18 horas, 6 da tarde, e domingo às 5 da tarde. Não tem erro. Eu não posso errar. Eu não vou errar. A gente tem que acreditar naquilo que a gente mira. Entendeu? Então, isso é só um exemplo. Quando eu comento que eu olho, vejo, pô, aquilo ali vai ser bom em tal lugar, e vou atrás do lugar para apresentar aquele show ou aquela peça naquele lugar, é o meu faro que vai tentando direcionar para o local que eu considere perfeito para aquilo ali. Entendeu? Então, a crise, não que ela não exista. Entendeu? Mas eu não posso acreditar na força dela que impeça da gente reagir, da gente apresentar. Como eu te falei, são 36 shows de janeiro a junho em um único teatro. Você trabalha uma fatia de idade, eu tenho observado. Como é que pode se captar o pessoal jovem para esse tipo de show? São shows diferentes. São shows diferentes. Eu, quando cheguei em janeiro na Sala Bárden, a convite da Ivone Belém, eu percebi que a Sala Bárden, por ser em Copacabana, já tem um público habitual de idosos. Então, eu não podia remar contra a corrente. Eu tinha que levar ali shows para aquele público. Então, ali eu levei a Agnaldo Timóteo, a Ângela Maria, a Joana. Eu fiz duas sessões, num sábado e domingo, com os Feevers, que lotou a casa como nunca. Você imagina você resgatar em Copacabana um show dos Feevers. Eu ouvi os Feevers quando era criança, nos anos 70. E os Feevers hoje têm muito público. Eles só não fazem show no Rio, eles fazem show em todo lugar. Eu trouxe de São Paulo o tributo à Recônif, eu fiz duas apresentações do Recônif de casa lotada. Então, o que me cabe, na verdade, é perceber o que combina com aquele público. Entendeu? Tentei modificar em determinado momento e não fui bem. Não que o espetáculo não fosse bom, o espetáculo era ótimo, como o do José Alexandre, mas o público não acompanhou, porque eu saí daquela zona de conforto que foi fazer uma programação para a terceira idade. Partia-se para um funk, uma coisa mais jovem, atual? Você já pensou nisso? Olha, eu nem penso. Eu trabalho com o que eu gosto. Entendeu? Eu prefiro perder dinheiro com algo que eu acredite, que eu gosto, do que ganhar muito dinheiro com algo que eu não gosto. Eu não vou fazer nunca funk, não vou fazer nunca nita, nunca vou fazer. Não vou, não me interessa. O trabalho tem que me dar prazer. E o prazer, para mim, é sentar numa plateia cheia ou vazia, normalmente, graças a Deus, cheia, e ouvir elogios de um show, quando eu falei do Reconife, ou um show da Helena Pitchman, ou da Claudinha Telles, ou do Carlos Cola, ou da Joana, ou dos Feveres. Isso me dá muito prazer. Você imagina o privilégio que é trazer de Paris o show da Evinha. Lembra da Evinha? Eu era criança e eu ouvia a Evinha cantando. Ela vai estar fazendo Golden Boys, e trio Ternura, né? Ela está vindo de Paris para fazer show comigo na Sala Bada em novembro. Em dezembro, eu estou fazendo um tributo aos Beatles. Eu agora, em setembro, tenho Daíra, que é uma cantora que fez um show em homenagem ao Belchior. Então, isso tudo me dá muito prazer em fazer. E me estimula a trabalhar cada vez mais. Entendeu? Agora, por exemplo, no Teatro Solar, eu estou com um espetáculo em homenagem a Barbra Streisand. Na outra semana, eu tenho um show em homenagem ao Johnny Metz. Quem é que faz isso hoje em dia? O público GLS. Você pensou em alguma coisa? Eu já trabalhei para o público GLS. Fazer um show com transformistas. Já trabalhei com a Jane de Castro. Existe uma fatia muito grande. Você sabe disso. Eu, nos anos 80, eu fiz um projeto chamado Dominguei, que era um projeto numa casa em Botafogo. Todos os domingos, o dono da casa me chamou, João, olha, eu tenho um domingo pra você. O que você vai fazer? Aí eu olhei e criei o Dominguei. E nesse Dominguei, durante todo mês, eu fazia um projeto gay, né? Então, ali, eu levei a Rogéria, eu levei a Jane de Castro, eu levei a querida Laura de Vison, entendeu? Então, eu levei vários artistas e foi um sucesso. Claro, foi um sucesso numa casa de 120 lugares. Mas, pra aquela ocasião, pra aquele local, pra aquela situação, ali foi sucesso. Você está dando uma passagem pela rádio. Eu também dei uma passagem pela rádio, um ano e meio. Então... Eu estou ali há um mês. Um mês. Então, como é que está se seguindo fazendo rádio? Assim, eu já tinha feito rádio, né? Lá atrás, você lembra disso? Através da Sônia Monte. Isso. Sônia Monte. A Rádio Bandeirantes. Que quem me levou, inclusive, foi a Cida. A Cida fazia a rádio, me levou e tal, e foi assim, eu não sei se eu tenho muito, porque não tenho muito tipo pra rádio. Eu vou fazendo, eu estou levando os convidados, a gente vai batendo papo, a gente tem duas horas. Eu não sei nem se alguém ouve a rádio, mas a gente está fazendo. E a audiência tem imagem também. É. Hoje já tem imagem, a rádio tem imagem. E tem uma coisa assim na rádio, que eu sempre falo, por exemplo, nós temos amigos em comum em rádio, né? Eu vi ter o programa dessa semana com o Alberto Bilocchi, é um queridíssimo, né? O Bilocchi, ele está lá todo domingo, de manhã, vencendo na rádio Tupi, que é a maior audiência do Brasil, né? Volta e meia, ele fala em mim, me homenageia, ele é um querido. Eu não assisto. Uma senhora até me parou na rua, ele veio aqui no programa, então, você conhece Bilocchi, ele fala todo domingo de você. Ele pensou que... Minha mãe vê, minha mãe vê no meu marom, eu não perguntei a senhora mulher ou homem. Mas tudo bem. Bom, mas essa, mas só pra terminar, então, essa coisa da rádio, é muito interessante, porque eu conheço pessoas de rádio, e apesar de serem amigos, eu não tenho tempo e não ouço, infelizmente eu não ouço. Então, quando as pessoas também não ouvem o meu programa, eu não fico chateado, não. Tá lá, tá na internet, quem tiver interesse, você vai na minha página no Facebook e acessa lá e vê se tiver interesse. Se não tiver, tá feito, o trabalho tá bacana. E vamos indo, enquanto me aceitarem por lá, eu tô lá com o César Guerreiro, na rádio Copacabana. 98.7 FE. Isso. Seu telefone de contato, você dá algum... Não, a página no Facebook. Facebook. É, João Luiz Azevedo. Esse homem que sabe todos os convites, até os grátis, né? Até os grátis. Esse tem os truques dos grátis. Ele vai explicar no Facebook pra vocês melhor. Olha, muito obrigado, João, professor. Eu falei João pela intimidade. É João Luiz Azevedo. Vocês guardem bem esse nome. É um produtor cultural, além de grande empresário. Quem sabe você tá nos vendo aí, tem uma banda legal, ele pode produzir vocês. Botei no fogo. Pois é, é isso aí. Obrigado pela presença. Fernando Resch para o Gente Carioca.